Tira-tira E vibra quando está em mim E faz soar aqui nesse momento De peito aberto a solidão Não dá pra suportar, eu não entendo nada Você machucou meu coração Nos meus pensamentos não te encontro Meu amor, preciso te esquecer Vai, deixa meu amor em paz Vem lendo de mim Sai, isso a gente não, não faz Não machuque assim Vai, deixa meu amor em paz Vem lendo de mim Sai, isso a gente não, não faz Eu sei que teu amor é como o vento Me invade coração assim As vezes faz voar o pensamento E vibra quando está em mim Me faz soar aqui nesse momento De peito aberto a solidão Não dá pra suportar, eu não entendo nada Você machucou meu coração Você machucou meu coração Não faz Tenha dó de mim Sai, isso a gente não, não faz Não machuque assim Até a próxima vali-se Você me faz E você Faz Legenda por Sônia Ruberti